Eita, tem gente que mata cobra, mostra o pau. Tem gente que nem mata cobra, velho. 3h27, outro mico, Kaique Brito. O grande Kaique. Olha como o Kaique tá diferente, gente. Tá forte, meu. Solta aí. Fala, Fausto. Bom, se o negócio é mico, tô aqui pra contar um mico. É um mico curto, rápido, mas pra mim foi inesquecível. Eu tava dançando naquelas famosas festas de 15 anos, como a debutante. Passou vai, passou vem. Foi quando eu pisei no vestido dela. Aconteceu o quê? O inesperado, né? Ela caiu e eu caí em cima dela. Enfim, a gente ficou em cima do outro, no meio da pista. Na hora a gente riu muito, claro, sem graça, mas no fundo, enfim, não sabia o que falar. Eu peguei, levantei ela, a gente continuou a dança. E pra mim foi um mico, né? Foi um mico inesquecível. Valeu. É, imagina pro pai e pra mãe dela, né, o Kaique? Outro dia o Kaique apareceu aqui com o Bruno De Luca, bicho. Eu conheço o Kaique há uns 10 anos. Você viu como o Kaique tá forte, bicho. Com o cabelo de Ronaldinho com o Robinho, meu. Olha como é que ele tá. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL